Amor, eu sei que eu errei bebê, mas isto não seria o motivo de sair de casa amor. Por favor, volta amor, pensa nos nossos filhos meu amor, eu prometo te tratar diferente meu bem. Por favor, volta bebê. Volta meu amor, por favor, volta bebê. Assim como o dia espera a noite, assim como a vida espera a morte, que espera por mim eu virei, contigo eu estarei. Seu amor é difícil esquecer, assim como o leite da mãe, que chupava como era o bebê. Mas agora eu sinto o sabor, não se esqueça baby, ué, todo dia eu choro, ué. Amor, eu sei que eu errei bebê, mas isto não seria o motivo de sair de casa amor. Marte, 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 Marte. Por favor, volta amor, pensa nos nossos filhos meu amor, Eu prometo te tratar diferente meu bem, por favor, volta bebê. Volta meu amor, por favor, volta bebê. É uma graça, é uma graça, é uma graça, é uma graça, é uma graça. E aí Eu chupava como era o bebê, antes agora eu sinto o sabor, não se esqueça baby, ué, todo dia eu choro, ué. Aquele dia eu choro, ué.